É na fornalha que Deus desce O rei Nabucodonosor mandou chamar Os escolhidos não queriam se prostrar Aqueça a fornalha sete vezes mais Guerra travada, Jesus Cristo e Satanás Eu estou na Babilônia, mas ela não está em mim Sou pentecostal, Deus me fez assim Na fornalha um inimigo me jogou Mas o quarto homem na fornalha me tirou Na fornalha que Deus desce É na fornalha que Deus desce É na fornalha que o milagre acontece Na fornalha que Deus desce É na fornalha que Deus desce É na fornalha que o milagre acontece O rei Nabucodonosor mandou chamar Os escolhidos não queriam se prostrar Aqueça a fornalha sete vezes mais Terra travada, Jesus Cristo e Satanás Eu estou na Babilônia, mas ela não está em mim Sou pentecostal, Deus me fez assim E na fornalha um inimigo me jogou Mas o quarto homem na fornalha me tirou É na fornalha que Deus desce É na fornalha que Deus desce É na fornalha que o milagre acontece Na fornalha que Deus desce, é na fornalha que Deus desce É na fornalha que o milagre acontece